A Carfast Premium Rentacars, empresa de referência no lugar de automóveis em Portugal, dispõe de uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Carfast, com agências na Trofa, Maia e Vila do Conte, e uma vasta rede de representantes a nível nacional, é reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela qualidade da sua frota e pelo atendimento personalizado. A Carfast disponibiliza a todos os seus clientes, o serviço de entrega e recolha de viaturas no Aeroporto do Porto. Reserve já a sua viatura em carfast.pt Carfast, sempre ao seu lado. Um ano e meio depois, as obras de restauro e requalificação da Igreja Matriz de São Martinho de Bogado estão oficialmente concluídas. Quinze dias depois de ter participado na primeira missa da Nova Capela de Santa Bárbara em Guidões, o Bispo do Porto presidiu a celebração eucarística, que marcou a festa de inauguração da renovada Matriz em pleno coração da cidade trofense. Aqui Trofa Cidade, evidentemente, há muitas outras estruturas e instituições que são testemunho da história da Trofa. Mas muitas vezes nas aldeias, nos locais mais pequenos, a Igreja representa como aqui o grande cartão de visitas que há para apresentar, e a sua beleza e tudo isso. Mas o povo da Trofa não esqueceu essa dimensão. E portanto, além de outras estruturas tão belas que têm aqui, também quer apresentar a sua velha Igreja Matriz, velha, nova, agora, exatamente como expressão de algo do melhor que aqui possui. E nesta linha eu quero felicitar toda a comunidade da Trofa. O tempo e a pressa para inaugurar acabou por ditar um bocadinho, digamos, uma asáfama maior. Tínhamos o tempo controlado, depois de que apostámos numa data para a inauguração, o tempo não ajudou, enfim, havia muitas circunstâncias, muito fomenóis que começaram a aparecer, muitas coisas a resolver, e realmente muitas vezes pensei no que fui meter. Mas, chegado agora este dia e agora esta hora, portanto, já tudo passou, e realmente foi muito bom os trabalhos em que me fui meter. A obra foi assumida como uma prioridade para a paróquia, para garantir a longevidade do património religioso e cultural que o templo guarda, e tratando-se de um restauro, os obstáculos surgidos no decorrer da empreitada não foram surpresa. Ficam sempre este cuidado, como foi dito aqui há bocado, por aquilo que existe, que pré-existe, e procurar, enfim, depois, tornar todo o espaço, digamos, harmonioso, e procurando que realmente os defeitos estruturais, particularmente as umidades, não tivessem lugar. E isso foi realmente aquilo que foi preciso fazer. E essa combinação entre aquilo que era preciso fazer agora com os novos materiais e o respeito por aquilo que era mais antigo, isso foi conseguido. Inicialmente orçada em cerca de 370 mil euros, a obra acabou por ficar mais cara, estando agora calculada em perto de 500 mil euros. Houve coisas que realmente foram aparecendo e que havia que fazer. Por exemplo, o sistema elétrico não era para se intervir no sistema elétrico, mas foi, houve essa intervenção. Por exemplo, os vitrais não eram para ter vitrais, até acabámos por pôr vitrais porque achámos que enriquecia a igreja e dava uma outra luz à própria igreja. Sei lá, várias coisas que foram aparecendo, por exemplo, as pinturas que foram aparecendo, o que era preciso depois refazer, tudo isso acabou por, no fundo, encarecer a obra. E ainda é necessário chegar aos 500 mil? Já estamos perto disso, já estamos muito perto disso, graças a Deus. Por isso, Luciano Lagoa deixou agradecimento a todos os que contribuíram para custear a intervenção. Um grande envolvimento da comunidade e um grande envolvimento das empresas, portanto, elas deixaram uma marca muito grande nesta igreja, ao nível da sua estrutura e ao nível, portanto, das ofertas que deram. Portanto, este também só se faz com a ajuda das pessoas, naturalmente, e por isso, eu estou muito grato às empresas e a todas as pessoas particulares que contribuíram. Na noite do dia anterior, a paróquia de São Martinho de Bogado aproveitou para inaugurar o novo órgão de tubos na Igreja Nova. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto